O Rio de Janeiro é a cidade dos recordes. A Pedra da Gávea é o maior bloco de pedra a beira-mar do mundo. A Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do planeta. E o Rio de Janeiro tem também os candidatos mais inesquecíveis do Ídolos. E sempre lembrando, né gente, cada pessoa é inesquecível à sua maneira. Alô, hein? Você gosta tanto da Lady Gaga, a mulher é um furacão. É só porque eu tô um pouco nervoso. Eu não nasce gay, a culpa é do meu pai. Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o bofe tomar banho e o tamanho da sua mala era demais. Além de linda era demais. Próximo. Vou abrir mão de tudo pra gente ficar junto. Não vou deixar você fugir de mim. Amor, eu vou te acompanhar por terra, céu e mar. Preciso de você. Top Lace na areia, virando sereia. Essa noite eu quero te ter. Toda se ardendo só pra mim. Top Lace na areia, virando sereia. Faz, ama, quero tanto, eu te quero bem, assim que se faz, é assim que se ama, assim te quero tanto, tanto. Pirilampo o príncipe. Papapá, pôquer fez, papapá, pôquer fez. Ah, foi melhor, hein? Papapá, pôquer fez, papapá, pôquer fez. Mamamamá. Beleza, gostou? Não. Pô, pelo amor de Deus, meu irmão. Top Lace na areia, pô.